E aí a tiazinha parou o carro O jeito que minha perna aqui Vou dizer também E aí, tudo bem? Olha a tranqueira Tá filmando, hein? Eu tava sacaneando ali agora Pra pôr os caras passaram aqui O que que foi? Ah, vai, 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 deixa Pôr, passou com todo mundo do grupo aqui hoje, cara Tá legal Vocês vão à tarde lá pra Lagoa? Eu bora ali Eu tenho um aniversário pra ir hoje, cara Aniversário da prima dela Eu vou depois do aniversário do meu primo Acho que o aniversário vai cobrir aí Ah, mas que hora que foi? Eu vou chegar lá no ar O aniversário que eu vou comer essas nove Não tem jeito não E aí, e a motoca, tá bom ou não? Show de bola Outra coisa, né, cara? Não, 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 agora Mas tem versão de taxa também, mano Verso de taxa também, ó Aqui, ó É prevenida, se você acabar a bateria, tem que carregar o GIF Ele riu, do grupo Oi? Ele riu, do grupo Ele riu, do grupo Ah, puta que pariu O Thiago fica doido, né? Bota a filha dele direto Ele sacanando minha moto, que é pra ir pra padaria só, né? Ah, não, boa, pra ir pra padaria Z1000 Não, se cair na perda de negócio de moto, ele não importa Fica boa, é, fica boa, mata E falar que ele não sabe fazer curva, então? Ah, fica doido Você quer ver só, não é falar que Ramon não sabe fazer curva Aí você mata Ah, olha o outro também, chora a cor Ah, deixa de onda, pô Olha lá, ó Por quê? Aí não vou não, porque não tinha motão Nada da fé, mano Não tem nada, cara Ó, parti, vou embora Haroldo não pôs nesse vídeo ainda O Haroldo tem de frente você pulando Olha a molecada aí do grupo Isso aqui Aí, 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 aí Rune, né, gente? Vai lá, ó Dá um corte ali, ó É, mas corta esse Veloster aí, ó Corta esse Veloster aí, ó Corta esse Veloster aí 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 Corta esse Veloster aí